Meu amor brigou comigo Parece dois passarinhos Se acasalando, brincando Desfrutando bem o ninho Meu amor brigou comigo Porque eu não lhe dei a mão Meu amor brigou comigo Porque eu não lhe dei a mão Quanto mais eu lhe negasse O calor do meu colchão Quanto mais eu lhe negasse O calor do meu colchão A nossa casa é modesta Tem sala, quarto e cozinha É nós dois quem faz a festa Bom mesmo é na camarinha As coisas que a gente inventa O povo nem adivinha Meu amor brigou comigo Porque eu não lhe dei a mão Meu amor brigou comigo Porque eu não lhe dei a mão Quanto mais eu lhe negasse O calor do meu colchão Quanto mais eu lhe negasse O calor do meu colchão A vida que a gente leva Ninguém leva como a gente É um tal de Adão e Eva Num paraíso decente É o maior amor do mundo Num mundo tão diferente Que mundo bonito A gente tem que amar, bichinho Meu amor brigou comigo Porque eu não lhe dei a mão Meu amor brigou comigo Porque eu não lhe dei a mão Quanto mais eu lhe negasse O calor do meu colchão Quanto mais eu lhe negasse O calor do meu colchão O meu colchão pega fogo Quando a gente tá juntinho É bonito o nosso jogo Parece dois passarinhos Se acasalando, brincando Desfrutando bem o ninho Meu amor brigou comigo Porque eu não lhe dei a mão Meu amor brigou comigo Porque eu não lhe dei a mão Quanto mais eu lhe negasse O calor do meu colchão Quanto mais eu lhe negasse O calor do meu colchão A nossa casa é modesta Tem sala, quarto e cozinha É nós dois quem faz a festa Com o mesmo é na camarinha As coisas que a gente inventa O povo nem adivinha Meu amor brigou comigo Porque eu não lhe dei a mão Meu amor brigou comigo Porque eu não lhe dei a mão Quanto mais eu lhe negasse O calor do meu colchão Quanto mais eu lhe negasse O calor do meu colchão A vida que a gente leva Ninguém leva como a gente É um tal de Adão e Eva Num paraíso recente É o maior amor do mundo Num mundo tão diferente Que paraíso lindo Carre a égua Eu também Eu também Eu também Obrigado.